O Brasil segue em terceiro lugar nos Jogos Mundiais Militares, atrás da China e da Rússia. E ontem teve ouro inédito para o Brasil e para a competição. Quem conta é o nosso enviado especial ao RAN, Igor Santos. A quarta-feira foi de medalha inédita para o Brasil nos Jogos Mundiais Militares, aqui em Wuhan, na China. E a medalha também foi inédita na história da competição, porque pela primeira vez no tiro com arco, nós tivemos uma prova que colocou atletas com e sem deficiência competindo juntos. A equipe brasileira foi formada por Marcos Vinícius Dalmeida e também Juan Urrejola. Eles derrotaram na final a Itália, que inclusive contava com o campeão olímpico na equipe. O sargento Juan Urrejola falou sobre a emoção de conquistar essa medalha. Foi bem gratificante, foi uma surpresa boa e acho que está aqui o resultado. O Juan tem 50 anos de idade, enquanto o Marcos Vinícius tem apenas 21. Ou seja, se um é mais experiente na vida, o outro acaba sendo mais experiente dentro do tiro com arco. Já com a medalha no peito, o Marcos Vinícius falou sobre a importância do apoio das Forças Armadas na preparação durante todo esse ciclo. A gente sente uma segurança muito grande em estar nas forças. Assim, o atleta paga conta, o atleta faz tudo. Então, estar nas forças é uma garantia, é uma segurança da gente, é poder pensar numa equipe multidisciplinar, pensar num bem-estar e representar o Brasil bem. E poder prestar essa continência no pódio, ter vestido, uniforme, poder participar desses jogos. E essa é a importância para mim. E essa é a importância para mim.